Uma mulher de 22 anos foi presa e um adolescente de 17 detido suspeito de tráfico de drogas no bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares. Os militares receberam denúncias de que havia um casal traficando drogas no apartamento de um residencial. Por meio de uma ação rápida realizada de forma estratégica, a dupla foi abordada e com elas foram apreendidas barra e porções de maconha. 117 buscas de maconha, balança de precisão, radiocomunicador, lâminas de corte e várias sacolas. É isso tudo que aparece aí, sacolas plásticas, né? Mochila, celular, quantinho de dinheiro. É, não pode, né gente? É uma balança esquisita, né? Diferente da... Ah, é porque o platôzinho dela é de vidro lá, mais evoluída, né? É, de vidro acrílico, sei lá. Ah, mas é correria, dá muito dinheiro. Olha lá, onde termina. Meu Deus do céu.